Tô aqui pra te ensinar uma técnica americana que eu aprendi há muitos anos nesse mercado Mas ó, você tem que utilizar essa técnica a teu favor, cuidado, porque a má utilização pode te atrapalhar Então tenha juízo com esse poder que eu tô te passando, onde você vai aprender a identificar o próximo passo do mercado, seja do ativo que for Vamos pra aula Olha só, nessa aula eu vou te ensinar uma das coisas mais antigas que tem lá no mercado americano Só que antes eu vou fazer um alerta Sempre que eu te dou algum conteúdo, é como se eu estivesse te passando um tipo de poder Conhecimento é poder E aí a gente entra na teoria do Homem-Aranha Você conhece a teoria do Homem-Aranha? Provavelmente sim, só que você ainda não se ligou nisso Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades Aqui na Bolsa de Valores é a mesma história Toda informação que eu te passo, seja ela num vídeo de uma hora ou num vídeo de cinco minutos, não interessa Ela vai sim ser determinante, principalmente da forma que você vai utilizar essa informação por aí Então toma cuidado pra você não distorcer, pra você não fazer o mau uso da coisa Olha só, lá no mercado americano existe uma teoria de que todo o contexto do gráfico intradiário Aqui a gente tá falando de day trade, né? Do gráfico lá dentro do mercado Não é de gráfico diário, só serve o que eu vou te ensinar para pregão durante o dia Então lá existe uma teoria, eu desconheço quem fez, é uma coisa muito antiga de mercado E não tem assim um pai da coisa, né? Mas eles falam o seguinte, que dentro da primeira hora de mercado Existe um padrão de comportamento que se criado e identificado Ele vai projetar com grande probabilidade de acerto Qual será o jeans enrolar do resto do dia Olha só que legal Então eles falam o seguinte, que na primeira hora de pregão Existe algum tipo de criação no movimento do mercado Que vai determinar, muito provavelmente, a gente trata de probabilidade, né gente? Então nunca é 100% de certeza, não é uma certeza Probabilidade E pra ser boa, tem que ser acima de 75% Então a gente sabe que é acima de 75%, não sabe certinho qual é o valor Mas que ele vai ditar qual será o caminho, ou seja, o viés, a tendência do mercado Aqui que mora o perigo, que eu vou te passar uma informação que não é minha Eu tô sendo só o transmissor dela Mas vou te alertar que se você usar ela de forma errada Você pode se ferrar, então use da forma correta que eu vou te ensinar agora Eles falam o seguinte, que todas as vezes que o mercado abre A primeira hora, vou botar aqui ó, uma hora de pregão, tá? A primeira hora Isso serve pra mini índice, mini dólar, índice cheio, dólar cheio, contratos de forex Tudo que tem grande volume, grande peso Ações, opções Isso não adianta, é muito curtinho É muito pouco, volume não serve Agora, ativos grandes, serve Sempre que ele forma um N ou um U Na primeira hora de mercado Ele tem até essa primeira hora Certinho, então De 9 da manhã do nosso mercado brasileiro Até as 10 da manhã Criou esse N, ou começo de N, né? Ou esse U invertido, podemos dizer assim também Enxergue da forma que quiser Ou o U, ele vai projetar qual será o caminhar do mercado Vamos ver isso agora, olha Quando ele cria esse U invertido É um sinal de que o mercado vai ser um mercado de alta Quando ele cria o U verdadeiro O U normal É um sinal de que o resto do dia Será um pregão de baixa Vamos ver isso agora no gráfico E vamos testar essa teoria juntos Vou pegar esse pregão que tá rolando agora aí, ó Tá acontecendo aqui, tá vendo? O mercado tá andando Vou pegar ele, já são por volta de 1 da tarde 1 e 10 Funciona também melhorzão para os gráficos de 1 minuto Porque ele desenha mais Mas a gente vai ver o limite disso já já E vou te ensinar a pegar até qual é o valor do gráfico que você pode utilizar Ó, então o pregão começa aqui nessa linha A primeira hora de mercado é até as 10 10 é aqui Vamos ver o que ele criou? Deixa eu mudar a cor aqui na minha caneta Olha lá, ó Olha aqui o nosso N E olha o pregão de alta que se seguiu Não é legal? Ó, vou dar um zoom só pra gente encaixar o contexto Olha lá O N ou 1 invertido E olha como foi o pregão de hoje Por enquanto ele subiu E começou a ficar lateral Ele até pode voltar Porque a teoria Ela só tem um pedaço, né? Não, acho que Se perdeu com o tempo Ou simplesmente o autor desconhecido Não finalizou o contexto do resto todo Mas ele fala exatamente isso Criou-se o invertido A probabilidade é de a gente ter um mercado de alta Só que a gente não sabe até quando Então significa que ele pode sim cair Por isso que o contexto disso daqui É, esse é o momento de você prestar atenção Se você estiver tendo dificuldade De entender qual é a tendência do dia Qual é a tendência do dia Porque, poxa, eu gostaria de operar a favor dessa tendência Porque é melhor, a favor da tendência É muito melhor do que contra Principalmente pro seu psicológico Tá com dificuldade de entender qual é a tendência Pronto Esse é o poder que eu tô te passando Não é de forma alguma Você viu que tem esse N E aí você vai comprar Essa teoria, ela não te fala o momento certo de comprar Então o N podia ser assim O N podia ser assim Entendeu? Ele tem algumas distorções Ele não precisa ser super bonitão Exatamente assim Você vê que esse aqui começou em cima Terminou embaixo E subiu Então não é pra você sair comprando Com base nisso É apenas pra você saber o seguinte Bem, com base Eu posso traçar uma linha aqui Assim, no topo do nosso 1 invertido Com base nesse rompimento O movimento macro de mercado Pode ser de alta Então se a minha técnica Criar uma operação de alta De compra Eu vou estar operando a favor da tendência Você vê? Ele subiu Ele caiu Porque o movimento do mercado é zigue-zaguear, né? Ele não se move simplesmente assim Ele vai zigue-zagueando Então, ó Depois da nossa barreira Ele sobe Ele desce Aí ele pegou uma tendência boa E agora ele se mantém no mercado lateral Vamos ver outro dia qualquer aí Pegar qualquer dia serve Vamos pegar Já que estamos aqui no 1º de setembro Vamos pegar o ontem, ó A gente vê lá no início do dia de ontem Ó Esse início de dia ele não criou nada Então não tem o que fazer É um dia que aí Essa teoria não consegue ler a tendência Não dá pra você forçar a barra Falando que isso aqui é um U Tá bom? O U é ele pelo menos de voltar Dentro desse nível impresso Ele não precisa ser um valor certinho Esse dia não teve paciência Essa teoria não pode ser usada Vai acontecer isso Agora olha esse Esse a gente tem Que ele começou Ele desceu E ele voltou Então tem o nosso U Esquisito U Mas ao mesmo tempo U Vê Vamos tentar melhorar Essa figura pra gente poder ver Deixou um ponto X Desceu Voltou no ponto X Principalmente nesse aqui Você vê que ele voltou lá dentro Nessa massa Então significa que a partir disso Você sabe que pode ter Um movimento de queda Com probabilidade alta Principalmente Depois de perder a mínima Do seu U, né A base Olha, ele perdeu a base Dali você tem Pelo menos uma certeza Que a figura foi completada Foi realmente desenhada Vamos ver Um movimento bem lateral Mas foi um movimento lateral caindo Em algum momento E a gente tem Essa nossa reta Pra definir Onde ainda é Movimento onde não é Onde é o limite Da nossa figura Ele caiu subindo, né Caiu de forma esquisita Lateral Começou a cair Mas não deixou de cair O que que diz a regra? Quando acontece isso Isso aqui é contemplado Na teoria Depois que ele perde A tua linha base Aqui foi a perda Correto? E ele volta pra dentro Então aqui Significa que a teoria Perdeu o uso Na verdade Nem ali Aqui antes No primeiro retorno Tá vendo que aqui Ele retornou novamente Aqui tudo bem Ele tava oscilando ainda Não tem problema Tava oscilando Perdeu Começou a perder A partir desse branquinho Tá vendo? Perdeu, perdeu, perdeu Subiu, subiu, subiu Esse aqui Esse candle Tá vendo? Tem um filetinho de candle Ali Significa que pra cima Ele não podia fechar Ele deveria ter continuado a cair Então a partir daqui Significa que a leitura De uma possibilidade Com probabilidade alta De queda Foi desfeita A gente não tem mais como utilizar Bacana, né? Vamos agora pegar mais um dia Em outro gráfico A gente tava no 1 minuto Vou pro 5 minutos Ó 5 minutos Esse aqui é o hoje Que a gente tinha visto Então funciona Os 5 minutos ainda tem A mesma leitura O problema da gente começar A aumentar a quantidade Do tempo gráfico A gente tava no 1 Agora tá o 5 É que a vida dura pouco Entendeu? Você viu? Os 5 minutos Ele foi e voltou rápido Então se você tiver Uma janela operacional curta Vamos supor Que você tenha pra operar Uma hora Principalmente o período matinal Porque você já deu pra perceber Que ela é uma técnica De leitura matinal, né? Se você sobe o tempo gráfico A chance de você Não ver o movimento acontecendo A teu favor de compra É muito alta Vou pegar hoje Vou botar lá nos 10 minutos Vamos dobrar pro 10 Ó Ainda tem Vê Tem ou não tem? Ó 1 2 Voltou Subiu Só que subiu 10, 20 No 30 Ele voltou Ó E meia hora depois Voltou Então como é que você vai conseguir Criar uma operação Basicamente com 2 candles Esse é o ponto Entendeu? No gráfico de 1 minuto A chance de você ter uma leitura Dependendo da sua técnica Obviamente Médias móveis Fibonacci Ou a minha técnica Jatégia Sakura Pode sim ter uma operação Com todos esses candles Por isso que Até funciona candles grandes Gráficos grandes Mas O ideal é que seja Gráficos curtinhos Tipo 1 e 2 minutos Vou trocar de série Que essa série aqui é super nova O que você tem que entender São coisas importantes Que eu vou resumir rapidinho Ó Não é pra usar todo dia É só quando o mercado cria Não significa que ele vai criar todo dia Tá bom? Aqui já tem Olha Ele criou E começou a descer Bota pra frente Ó Desceu pouco dessa vez Ou seja Não é pra você sair vendendo Nem quando rompe Nem quando tá no começo da criação Não é isso É a partir desse rompimento Se você tiver uma técnica Que ela te indique uma venda Por uma operação dela Você vai lhe falar Porque eu tô com dificuldade De entender qual é a tendência desse gráfico Então é a tendência de venda A partir daqui Posso operar na venda Que vai ser mais seguro Até quando eu posso operar na venda? Até ele voltar pra cima A partir daqui Perde-se a leitura total Não é uma técnica Pra você utilizar Ao longo do pregão Eu tô te passando alguma coisa Pra você identificar No período matinal Bem, pra gente terminar E olha Olha, que pegou uma tendência boa É isso que você deseja Que pegue uma tendência boa Se simplesmente Ele cria uma tendência fraca E desce Praticamente é aquele dia Que você seria estopado Operando de forma errada Aí você fala Quer saber? Eu posso nem operar mais Na compra Ou a partir daqui Eu posso operar na venda Como você quiser Mas o ideal dessa técnica Você usa ela Esperando esse tipo de dia Que quando ele cria O teu UU invertido E principalmente rompe A tua barreira Ele pega uma tendência Que te crie Uma janela operacional Bem longa Já são 10h50 Vamos ver quanto tempo Que ele foi Se ele voltou Algum momento Parece que esse dia não Foi totalmente embora Meio dia Três da tarde Quatro da tarde E acabou Então o pico foi aqui Foi lá Três mil pontos Basicamente De onde você começou A ter uma leitura Simples Efetivo E é pra ajudar Não tem grandes mistérios É pra simplesmente Você entender Rapidamente Qual é a leitura Principalmente do mercado E não operar contra Um grande abraço Espero que você tenha gostado Até a próxima Opa Vem fazer parte Do meu grupo do Telegram Eu posto muito Conteúdo exclusivo por lá Dou dicas Crio aulas E até mesmo Crio turmas Para o meu curso online Exclusivamente Pra galera que está Realmente interessada Em estudar E aprender O link direto Pra você acessar Está aqui no YouTube Na descrição desse vídeo Te vejo por lá Tchau 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 Tchau